MÚSICA MÚSICA Múmula surpresa! Um amor, uma salva de palmas para a Galileia Pebrim Muito bem vindo Preguiça no palco, pena que não dá para fazer o vivo E aí, gente? Obrigado aí para o Miguel Adá Nossa, eu tenho até que recuperar o fôlego depois dessa Gente, vocês estavam esperando esse momento Eu também estava esperando, é sempre uma honra tê-lo aqui na New Friends Obrigado, 20 anos de New Friends 20 anos, você lembra qual foi o primeiro que você veio? Ah, tinha um Oscar na dublagem, não é? Tinha, muito antigo O primeiro foi, quando é que foi o primeiro New Friends? 2003 2003, sim Acho que foi muitos anos, sim Nossa, muito tempo Tem gente que nem era nascida aqui Ah, com certeza Quem não era nascida em 2003? Aí, ó É um pequenininho Mas mesmo assim Aí eu levanto a mulher Pessoal, eu aposto que vai falar, né? Que você fez a infância deles É, todos falam Quem é a primeira vez que está vendo o Guilherme aqui? Primeira vez, sério? Gente, isso é legal É a primeira vez que eu vejo com vocês também Sério? É a primeira vez que vocês me veem? Me veem ao vivo ou quem me conhece? Alguém? Alguém? Ah, vocês me conhecem? Sim Ah, tá bom, tá bom Quem não me conhece? Não me conhece? Ali? Isso é legal E eu sei que... Poxa, isso é muito legal Porque daí a gente consegue bater o papo Puxando várias repentes, né? Antes da gente liberar pra galera Lembrando que a gente vai tentar atender o máximo de pessoas possíveis, né? Mas, infelizmente, a gente só tem uma hora de palco Mas, fala então pra quem não te conhece, né? Ou pra quem está aqui pela primeira vez Quais são os principais personagens daqueles que você mais gosta? Nossa, então é Frickazoide É o Cão de Pambanga Tem o Superman O S é de esperança Tem o... Uma pedida de cara É o Cão de Pambanga É o Cão de Pambanga É, Júlia Eu me remexo muito Eu me remexo muito Tem o Cosmo Tem o Cão de Pambanga O Cosmo aí Alguém de Cosmo Tem o Cosmo de Cosmo É o Cão de Pambanga É o Cão de Pambanga É milagre Tem o Cão de Pambanga 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 Tem o Han Solo Tem o... Piotra do Cão de Pambanga Muito legal É... Conta aí pro pessoal um pouquinho Porque, assim Você esqueceu que o Cão de Pambanga É dia Sim Alguém de Pambanga Nós latimos também Tem o Mickey O Pacão O Cão de Pambanga Mas a gente tá falando de Anime Friends 20 anos Vou puxar um pouquinho a sardinha Porque é assim Anticamente os dubladores, né Vocês ficavam mais atrás da tela E querendo ou não Os eventos proporcionaram Isso daqui Né E eu acho que eu fui um dos primeiros A fazer blog A fazer... Lembra no Orkut? É Grupos Yahoo Eu tinha um grupo Yahoo De dublagem Eu comecei a conversar com fãs, né Muitos não eram nascidos Mas foi o primeiro contato Assim, comecei a tirar foto De dublador também Isso em 1991 Noventa e um, noventa e dois Noventa e cinco O primeiro evento que eu fui dar palestra Foi de Jornada nas Estrelas De Star Trek Foi até no sul do país Foi muito legal A primeira convenção que eu fiz com fãs E era pra ver dubladores, né De Star Trek Foi maravilhoso Muito bonitinho E qual personagem você acha que foi assim A reviravolta Que fez as pessoas prestarem atenção Em quem era o Guilherme E não Na voz Que tava ali por trás Eu acho que foi O que foi muito pertinho Foi o Frickazoid Que era de noventa e quatro O Buzz Lightyear De noventa e cinco Então os dois, assim Tavam muito juntinhos Né Então as pessoas falaram Caramba, tem um desenho louco O Frickazoid E o Buzz Lightyear Que parece o Frickazoid Como é o Frickazoid Então é, sabe Chegaram pra fazer essa associação Então, mas noventa e cinco Foi assim O ano que as pessoas Me conheceram um pouquinho mais E noventa Aliás, noventa e seis Foi o ano realmente Do contato Né O contato animista Aqui entre a gente Porque teve a internet Em noventa e seis E a gente teve computadores Pela primeira vez E cara Em noventa e seis Foi o ano de noventa e seis Internet de escada, né É E aí Foi o primeiro contato Com os clientes Pela internet Aí depois surgiram Redes sociais Orkut Tinha MSN Tinha ICQ Lirq Um monte de coisa Flogão É, Flogão É E aí Era fácil, né Porque Tinha já Mas A cara já Tinha saído De chai Dos números E a gente tirava foto Que o Marco Ele não tira Dos dubladores Mandava revelar Na tempo lá Na Pautáquia Aí botava lá Pra escanear Demorava, né Pra escanear Botava foto Aí você demorava meia hora Pra baixar cada foto De dublador Deixa eu ver quem é o dublador Aqui do Do Fricazor Deixa eu ver outro dublador Aqui As fotos baixando Assim, né Demoraram E qual que Nesse início Qual que foi O primeiro contato Assim Que mais te marcou Com o fã O primeiro contato Que me marcou Foi Eu lembro De uma palestra Que eu dei Agora não me lembro Onde Foi justamente Por causa De Buzz Lightyear Que é uma pessoa Muito fantasma Da Disney E falou Você é o Buzz Eu falei Você é o Buzz Sim, sou eu Afirmativo patroel Aí a pessoa me abraçou Beijou Chorou Ficou tremendo Eu falei Nossa, que que é isso? Caramba É muito, muito diferente Isso nessa Eu fiquei assustado No início, tá? A princípio eu fiquei E eu falava Olha, eu não sou o Buzz Não, você é o Buzz Você é o Buzz Mas eu não Eu sou uma porcaria Perto do Buzz Pelo amor de Deus Buzz é o Buzz Eu sou a voz Não, mas você deu a vida A ele Eu falei Caramba Não, mas agora Meio tempo Eu sou artista Eu sou fã de dublagem Eu fiz a mesma coisa Com o Drummond O Orlando Drummond Fazia o Scooby-Doo Quando eu conheci ele Pela primeira vez Eu fiquei assim Fiquei tremendo Ele falou Tá com frio? Não, tô do seu lado Meu Deus O senhor é a voz Do Scooby-Doo Não, o senhor está no céu Eu sou o Orlando Drummond Prazer Eu fiquei Tremendo com ele A lógica Nem me comparo com ele Pelo amor de Deus Não, ele é Ele é Ele é o celestial Eu sou Sei lá O Robinson Rockwell Ele é um celestial Mas foi uma das suas primeiras inspirações Como pessoa também O Drummond é uma pessoa incrível Porque Imagina Vocês começarem a doblar Um monte de atores Você não pode errar muito Você não pode errar Mas você não pode errar também Muito Você está gravando Todo mundo junto com você Aí você escuta a voz Do Bruce Willis A voz do Sean Connery A voz que você vai reconhecendo Os dubladores Entrando no estúdio E você tem que duplar Junto com eles E eles estão lá Marcando o texto Você viu a cena? Não, eu tô vendo Eu tô olhando Entendeu? Não é isso E fui me acostumando Até mora É por isso que demora tanto Para você ser um dublador Porque até você perder Esse nervosismo Essa coisa da tensão Que você tem que fazer direitinho A concentração Você tem a concentração Demora Até você entrar no estúdio Ah O que o André é filho Outro irmão Beleza Vamos lá Deixa eu ensaiar aqui Até você chegar nesse ponto São 15 anos Entendeu? Demora Demora E aí falando um pouco Desse contato Com os todos Mas trazendo Para os dias de hoje Hoje em dia A gente tem muito mais Acesso à informação E aí quando você é escalada Com o papel Muitas vezes Já teve Já teve Um quadrinho Já teve mangá Já teve Ou o anime O pessoal já assistiu O anime japonês E aí o pessoal Já tem ali Aquela proximidade Com o personagem Você acha Que é mais fácil Hoje em dia Que você consegue Estudar o personagem Previamente Ou era mais fácil Antes Porque Você podia ter Mais liberdade Criativa Em cima do Boa pergunta Excelente Antigamente Os clientes Deixavam um pouquinho Mais Deixavam um pouquinho Mais de liberdade Mas nem todos Hoje a gente tem Internet Então eu posso Buscar um Vídeo no Youtube Para ver Como é que é esse personagem Deixa eu ver Eu posso ver o anime Antes que dublar E que você tiver É disponível Eu posso entrar em contato Com vocês Para perguntar coisas Também Para vocês me orientarem É muito bom isso Então assim A internet ajudou demais Mas ao mesmo tempo Que eu tenho a ajuda De vocês Eu tenho que seguir Meus parâmetros De como é que eu vou Fazer aquele personagem Porque as vezes O fã fala Não Para o personagem Ficar bom Você tem que fazer assim E as vezes O fã está dizendo Uma coisa que não é Não vai condenar mesmo Aí eu tenho que falar Adoro você Mas não vai funcionar Eu tenho que fazer dessa forma Porque você não vai ficar Muito próximo ao japonês Mas vai ficar muito estridente Vai ficar irritante Não vai ficar legal Ah então O que você fez Ficou uma porcaria Desculpa Mas assim É a melhor forma Porque o diretor Decidiu Eu decidi Todo mundo está decidindo Como fazer da melhor forma Então as vezes A gente não pode Escutar vocês totalmente Vocês tem uma visão Mas na hora de gravar É totalmente diferente Aposto que se eu pegasse Esse fã que reclamou Grava filho Grava Agora faz Ah Falei Tá vendo Só você fazendo mesmo Que você percebe Entendeu Então as vezes Eu decepciono vocês Porque eu não fiz De uma forma Que vocês queriam Mas ela funciona melhor Realmente Daquela forma Que eu fiz E as vezes eu erro Eu mesmo Fico uma porcaria Tá bom Muitas vezes eu também erro Claro Ao passo das vezes eu erro Porque arte Subjetiva Entendeu Não existe uma forma Certa de fazer Então assim Não é assim Eu estou fazendo Dessa forma É profissional Certo Não As vezes eu posso Estar fazendo Uma merda Entendeu Uma porcaria Mas assim É a minha decisão Artística Naquele momento Junto com o diretor E ainda mais Quando você fala De aulas japonesas Que o timing da boca É muito diferente Você tem que adaptar A tudo isso Então o que você acha De uma obra oriental E uma obra ocidental Tem muita diferença Na hora de dublar Tem Tem coisas que O japonês funciona Que pra gente não As roças femininas As vezes são muito De menininha Muito honestas Tentem aquela coisa Se a gente fizer Pra cá Fica irritante Não fica tão natural Tem coisas que Personagens que falam Daquele jeito Não me chiam E a roda É da roda E a roda E a roda E a roda E a roda E se eu fizer Desse jeito Assim Vai ficar Uma coisa artificial Entendeu Funciona Então você tem que Botar o espírito Brasileiro O Brook Do One Piece Que eu faço O Brook Vocês gostam? O Brook Qual é o problema Do Brook? O Brook não tem Não tem carne É lógico Ele não tem carne Ele não tem expressão facial Ele é só aquela Aquela boquinha Batendo E não tem muita Nos olhos Tanta expressão Da emoção dele E as vezes No japonês Eu não conheço O japonês Como o Glauco Eu conheço Caramba Qual é a emoção Dele aqui Aí tem que ter Um bom diretor Falar O Brook Tá falando Do Lapum Da baleia Lapum Ele não quer Que corte o cabelo dele Porque é o único Resquício de humanidade Que a baleia Vai reconhecer Não tô dando Meu afro Não tô dando Meu afro Mas por quê? Porque aquele cabelo Que sobrou da humanidade Que o Lapum Vai ver O Brook Vai reconhecer Então assim Esses detalhes São fundamentais Pra fazer a minha interpretação Com certeza Gente Quem gosta de One Piece Aqui? Muito legal Hoje a gente Tive um especial One Piece Porque teve Vários painéis De One Piece Então o pessoal Aqui tá Trenético Mas Falando dos personagens Orientais O que você fez? Qual que você Achou que foi mais difícil? O Brook Foi difícil Fazer Até eu achar Uma forma Que eu tava preocupado De que ele não ficasse Caricato Que não ficasse Só engraçadinho Que tivesse a parte Do drama dele Do sofrimento De ser uma pessoa Um cadáver Que ficou 50 anos Naquele navio Ao mesmo tempo Ele tem uma alegria Esfuziante Ah tô vendo pessoas Ah vamos comer Ah oi pessoal Tô bem Eu vejo o tempo Ele é poético E ele fala De uma forma antiga Aquela coisa refinada Até pra pedir Pra ver a calcinha Ele é todo refinado Não é? Então assim Eu fui pegando Coisinhas de Por exemplo Tem uma coisa Do Brook Que eu peguei De um dublador Chamado Darcy Pedrosa Que dublava o Jack Nicholson E ele falava De uma forma assim Entendeu? Ele é todo sofisticado Oi minha querida Como você vai? Tudo bem? Então o Brook Tem uma pontua Um pouquinho Da Cifra Uma poesia dele Que é uma coisa antiga O Glauco Comprou a ideia Não bota meu irmão Pode colocar As vezes eu boto Uma coisinha moderna Eu vou navegando Então o Brook É um personagem difícil Não é só uma voz engraçadinha O Spike De Cowboy Bebop É um personagem difícil Um pouquinho Ele é naturalismo puro O Spike eu falo Vocês conhecem O Cowboy Bebop? Ai que bom É um dos milhares amigos Então assim Eu falo Bem próximo do microfone E eu não projeto a voz Eu falo com a dicção Até falando um pouco Da forma mais natural possível Até com um palavrão Ou outro assim E é muito legal É difícil Pra passar essa naturalidade Entendeu? É muito gostoso Então assim É como se eu não estivesse gravando Eu estou falando Pô Jack Sério? É isso? Tem pra comer Lirou Porra Não aguento mais Esse negócio É bem soltinho Isso é difícil Entendeu? Você entra numa Às vezes numa fórmula E aí você tem que sair dela E tem que fazer uma coisa Totalmente natural E orgânica É difícil São nuances diferentes Que você tem que trabalhar Tanto mais natural Tanto mais delicada Por isso que é fascinante Porque arte Interpretação Dublagem É subjetivo Não tem uma fórmula certa Cada ator tem um estilo Por isso que não existe O melhor dublador Não tem isso Eu sou Tapioca O álcool é lasanha O álcool é lasanha O álcool é Sei lá É macarrão O outro é um quibre Cada um tem um gostinho Diferente Não existe dublador O melhor dublador Não existe esse negócio não Entendeu? A gente tem muitos Dubladores incríveis Muitos dubladores ruins Muitos dubladores medianos Assim vai variando Mas é tudo que você pode avaliar Como se fosse comida Entendeu? Cada um tem que ser gostinho Tem que ser tempero Por isso que eu não gosto Quando falo assim Ah você é um dos melhores Eu não sou não Eu sou mais um Eu sou tapioca Tapioca é a melhor coisa do mundo? Vocês comeriam tapioca para sempre? Não Então vocês vão comer O Guilherme Brink Para sempre? Não Ok Não Vocês vão enjoar de mim Não é legal Porque a gente Eles vão botar isso aí No YouTube E vão tirar do conteúdo Por que eu fui falar disso? Mas é legal Porque a gente É uma nova geração De dubladores E aí você vê Como o bastão Vai passando Do outro E do mesmo jeito Eu sempre fui ensinado Sim E nunca falo assim Ah eu quero ser Contando você E diz que eu sou bom Entendeu? Assim Você diz Abrei prato Não mas assim Seja melhor Entendeu? Seja diferente Não seja como Guilherme Brink Seja diferente Seja a Marcela O Roberto O Davi Entendeu? Seja um outro dublador Com gosto diferente Não se mira em mim Entendeu? É isso que eu tenho Para falar O Drummond falou assim Olha meu filho Eu também não vou Se mirar só em mim Voa Então voem também Não fica se mirando Eu quero ser como esse dublador Não Vocês vão ser melhores Entendeu? Melhores do que eu É assim que vocês têm que pensar Mas antigamente Vocês gravavam tudo junto Entre dois três Hoje em dia Vocês gravam separado Você acha que Era mais fácil Pegar essas referências De vários dubladores Diferentes Quando era todo mundo junto? Era muito bom isso Você gravar junto Eu aprendi muita coisa Eu também fui muito trollado Porque é difícil É difícil Eu conto sempre essa história Vou contar para eles Uma vez que o dublador Do Stallone Uma breve Aquela voz Antiga com o Stallone E ele estava dublando E estava comendo Essa é a clássica Aí eu falei André Pode comer no estúdio É lógico Se ele está vendo o personagem Ele está comendo O Stallone Ele está comendo Olha eu comendo uma refeição Ali eu estou aqui Comendo um biscoitinho Não é? Eu falei Ah, então quando você O personagem está comendo Você tem que trazer comida Para o estúdio? É óbvio Se você quer ser um profissional É óbvio Você tem que perguntar Para o diretor Tem cena de comida? Ah é? Sim A coleção é outra Não sei É óbvio Não é, Julissero? Vem, André Vamos gravar Aí ele estava gravando Isso aqui Aí fui perguntar Para o Julissero E o Julissero Pô, ele está te enrolando Que é o primeiro da vez É loucura Nem pode comer dentro do estúdio Eu não posso não Eu não tenho gelo Sai daqui Então tem essas coisas A gente já trollava Mas é bom Eu sofri a bullying também Óbvio Mas assim Nada que Contra a minha integridade Ninguém me batia Nada disso não Mas era divertido Entendeu? Era muito bom Era um bullying saudável Era saudável Para fazer você crescer Para você ficar mais esperto Vou abrir para perguntas Que eu sei que é esse momento Que vocês querem Você está sozinha, Flor? Tem microfone aí para você? É porque daí a gente A gente pega dois microfones Para ficar mais fácil Cada um do lado Começa aqui, ó Boa tarde Boa tarde Guilherme, eu sou um grande ofenseu Estou nervoso Estou tremei meio aqui Eu sou o Jack E a minha pergunta E a minha pergunta é Foi muito difícil Você tomar a decisão De você trabalhar Trabalhar remotamente Lá Na maravilhosa Teresópolis Como é que foi essa decisão? Porque eu não acho Que não foi fácil Tá? Acho que a pandemia A servidora Já fez essa sua decisão E como é que foi isso? Você agora Eu vou trabalhar remotamente Vamos falar mais em estudo É... Tem um motivo um pouquinho drástico Um pouquinho assustador É... Eu vou falar rapidamente Eu morava no Rio de Janeiro E eu sofri um assalto Muito violento Com uma arma O cara me deu coronhada Na cabeça Fiquei todo ensanguentado Horrível Afriquei minha esposa Botou a arma no meu pescoço E me apertou para atirar Eu falei Não faz isso, moço Não me mata, pelo amor E eu disse Minha esposa Ajoelhada Gritando Horrível Aí eu cheguei na delegacia Coberto de sangue Camisa com sangue Aí o delegado Que que foi Tradicional Dois caras numa moto Eu não falei Dois caras numa moto Com arma Os dois armados O cara Cheirado de cocaína Muito triste, né? Aí eu falei Para minha esposa A gente tem que sair daqui Eu não aguento mais Eu não posso mais viver Eu não tô querendo falar mal Do Rio de Janeiro, não Eu sei que aqui também Tem problemas Pode? A gente tem que sair daqui Eu não aguento mais Porque a gente Eu ficava gravando Em vários bairros Aí tinha arrastão Assalto Ah, estão Correndo com estilete Para cortar Brunço das senhoras E cortar o braço delas No centro da cidade Todo dia Era uma notícia dessas Aí quando veio a pandemia E surgiu Do lado remoto Eu falei É agora Eu vou embora daqui E aí eu pensei Em vir para São Paulo Para o interior de São Paulo Mas aí tem minha mamãe A minha mamãe A minha mãe Eu chamo ela de mamãe A mamãe Ela tem 81 anos Eu não podia deixar ela Eu tenho que ficar perto dela Então assim Teres óculos Uma cidade serrana Perto da mamãe E aí eu posso cuidar dela E ficar Eu tô tentando carregar ela Para teres óculos Já levei ela lá Ó mamãe Olha legal Vem mamãe Vem, vem, vem Vem pra cá Então o motivo foi esse Eu sou muito feliz Eu sei que eu vou perder Vários personagens Já perdi Não tem problema Mas é uma troca Uma troca justa Né Que nem Fullmetal Alckmin Eu fiz uma troca Uma troca justa Entendeu E olha Para vocês Não ficarem chateados Eu vou falar uma coisa Que eu não devia Mas eu vou falar Que acho que não tem problema Eu conversei com a Disney Eu conversei Eu fiz um call Com o pessoal da Disney Executivos da Disney Porque eles gostam muito de mim Que não entendiam O que estava acontecendo E eles falaram A gente ama você Você vai perder Atores Vai perder personagens Mas não sei se tá bem Você vai fazer outras coisas Com a gente Mas você vai perder Tudo bem Eu falei Não, eu tô desapegado Não tem problema Eles me procuraram A Disney me procurou A Warner E saber de mim também Vocês que eles gostam de mim Se dão muito bem comigo Tem muito respeito Entendeu Então foi tudo feito Uma base com respeito O quanto o pessoal está sendo tirado Não tirado O que eu não tô fazendo É porque os americanos querem que se faça presencialmente Com o qual o teu caso de segurança Entendeu Não é nem coisa do som É segurança Que tá no estúdio da MV Mas eu Eu prefiro Trabalhar menos Fazer filmes alternativos Coisas menores Mas vocês veem Eu tô fazendo Ontem eu fiz o que eu fiz Eu fiz o que eu fiz o que eu fiz Eu tô trabalhando bem Não tem problema Mas eu prefiro perder E ganhar em qualidade de vida Saúde mental Segurança Paz pra minha esposa Pra minha sogra As pessoas têm muita ansiedade Têm depressão Eu não tenho Mas elas têm Mas se trata Com psiquiatra Então assim Eu não posso Borar mais um Rio de Janeiro Infelizmente Entendeu O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto